Entre 35 e 40 milhões de brasileiros apresentam intolerância à lactose, de acordo com a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mais 3 milhões são sensíveis ao glúten. Porém, uma bebida que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Alagoas surge como alternativa a esses problemas. Ela foi elaborada tendo como base frutas tropicais e o iame. Nós estamos ajudando a inserir um probiótico na alimentação dessas pessoas que têm intolerância. Então, o probiótico vai ajudar na manutenção da flora intestinal, ou seja, manter o intestino saudável para que a gente tenha a possibilidade de se prevenir contra algumas doenças, como doenças cardiovasculares, deslipidemias, hipertensão. O iame age na prevenção do perfil hormonal das mulheres e tem efeito antioxidante. Na forma de farinha, enriquece a bebida por conter fibras. Nós ainda estamos em fase experimental de viabilidade, ou seja, de fazer o micro-organismo ficar viável dentro da bebida, ou seja, funcional dentro dela e de aceitação, porque é um ponto crítico essa aceitação. Tanto o paladar como o aroma são diferentes da nossa cultura. Durante os experimentos, além da farinha de iame, foram utilizadas também polpas de abacaxi e maracujá, sabores reconhecidamente muito bem aceitos pelo mercado. O resultado é um composto que, além de proteger a flora intestinal, contribui para fortalecer a imunidade. Assim, é possível prever doenças crônicas como obesidade e diabetes. A pretensão é colocar o produto à disposição do público. Assim que a gente tiver uma bebida formulada, com toda a concentração adequada, a ideia é que alguma empresa, indústria, compre a ideia e leve ao mercado. Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso?